Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, esse é o vídeo da meia-noite, que você esteja tendo aí uma noite tranquila, abençoada, serena, na presença de Deus. Nós vamos falar nesse vídeo de vagas novas, né, como nós estamos fazendo aí hoje. Já falamos um às 8 horas da noite, um às 10 da noite, esse agora, às 0 hora, ou à meia-noite, depois teremos um às 2 horas da manhã, outro às 4 da manhã e, por último, às 6 horas da manhã. Aí retomamos à nossa programação normal. Bom, nesse vídeo de meia-noite, nós vamos falar de vagas novas. Então, peço que você preste atenção, tá? Os encaminhamentos dessas vagas que eu falo agora serão enviados amanhã por e-mail aos candidatos que estejam dentro da quantidade de vagas e dentro do conjunto de requisitos, né, que são aqueles critérios estabelecidos pela equipe de recursos humanos das empresas contratantes. Então, vamos lá. Auxiliar de loja para uma rede de varejo com vagas para o Norte Shopping. São 4 vagas. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de loja para uma rede de varejo. Aí agora já é lá para o Barra Shopping. São 5 vagas lá para o Barra Shopping na Barra da Tijuca. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Auxiliar de manutenção para uma empresa de serviço para trabalhar em shopping. Essa é mais específica para o bairro de Botafogo. Uma vaga é necessário que o candidato tenha experiência anterior na função. Oportunidade para copeira em um hospital no bairro de Cascadura, Zona Norte do Rio. Duas vagas, escala 12 por 36. É difícil aparecer essa escala de trabalho. Agora apareceu. Trabalho a 12 horas, folga 36. É necessário que as candidatas tenham o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Oportunidade para recepcionista. Para um hospital em Duque de Caxias. Duas vagas. Também escala 12 por 36. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe que embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação desses vídeos é 0245. Código 0245. Então você vai colocá-la 0245 e vai preencher com muita atenção o formulário e vai nos encaminhar. Pessoal, você continue tendo aí a sua noite abençoada por Deus. E até as duas da manhã. Até já. Que Deus abençoe.